O combo de hoje é Tupi-Guarani e se preparem porque esse combo vai abrir a cabeça de vocês. Fala meus combeiros, sejam bem-vindos ao canal Mais Um Combo. Aqui é o DM Gunho trazendo pra vocês mais um combo. O combo de hoje foram vocês que me deram ideia e que me fizeram procurar um pouco mais sobre uma cultura absurdamente rica, a mitologia indígena brasileira. Então se preparem porque hoje o céu vão nos ouvir. Pra não sentir a fúria de Tupi-Guarani, já deixa o like e se inscreve no canal, pra não perder nenhum combo e ficar por dentro das novidades do RPG e do canal também. Ativa o sininho pra chegar na hora que o combo tá fresquinho e ainda ajudar bastante o canal. E claro, Tupi-Guarani tá de olho em quem não faz isso, viu? Depois não digam que eu não avisei. Vamos então pro combo do Arauto Rúnico da Tempestade. Começando o combo pela raça. Vamos com a raça que eu acho que combina bastante com a história desse personagem, que é o Shifter. E vamos com a sub-raça Presas Longas. Com isso vamos ter os seguintes traços raciais. Mais dois em força e mais um em destreza. Vamos ter visão no escuro padrão de 60 pés. Feroz, que vai nos dar proficiência com intimidação. Vamos ter a transformação, que como ação bônus a gente se transforma ganhando um aspecto mais bestial. Isso vai nos dar pontos de vida temporários. E vamos ter a característica da transformação, que pra essa sub-raça a gente vai poder utilizar a nossa ação bônus para dar um ataque desarmado, o que já aumenta bastante o nosso dano. Passando para o antecedente, como vocês conversaram comigo lá pelo Discord, e me contaram uma história bem interessante sobre o personagem de vocês, eu fiz uma pequena adaptaçãozinha, porque eu achei que estava muito específico, e aqui eu gosto que todo mundo possa fazer esse combo dando seus toques pessoais. Então como antecedente, vamos com o membro da tribo de Utgard, afinal, a gente quer pegar um pouco da mitologia indígena brasileira, e isso combina bastante. Como perícias, vamos ter atletismo e sobrevivência. Vamos ganhar proficiência com o kit de ferramentas de artesão, e eu recomendo coureiro. Vamos ganhar um idioma adicional, que fica a critério de vocês, mas eu peguei silvestre. E o recurso herança de Utgard. Esse recurso lembra muito do forasteiro, em que a gente não se perde se a gente já estiver naquele local, exceto por meios mágicos, e a gente consegue achar comida para mais pessoas do que o comum, o que é bem legal e combina com alguém que está com contato direto com a natureza. Passando para os atributos, eu distribui os atributos padrões da seguinte forma, Começando o nosso nível 1, vamos em Bárbaro, porque como eu falei, a intenção é a gente pegar um pouco da história da mitologia indígena, e eu gostei bastante dessa história que um de vocês me mandou no Discord, a gente conversou, e só que eu resolvi adaptar um pouquinho com a história de Tupã, que é um dos grandes deuses da mitologia Tupi-Guarani. Só que como membro de guerreiros de uma tribo, eu achei que Bárbaro era o que mais combinavam, e mais pra frente vocês vão entender. Como perícias, vamos ter natureza e percepção. Vamos ganhar proficiência nos testes de resistência de força e de constituição. E como equipamento inicial, inicialmente vamos com um machado grande, duas machadinhas, quatro azagaias e o pacote do explorador. Passando para as habilidades e games de fato do nosso nível 1, vamos pegar a Fúria, que vai nos dar vantagem em testes relacionados à força, e quando a gente fizer um ataque com arma utilizando força, a gente vai causar um dano extra. Já já vocês vão ter que pedir pra fazer uma adaptaçãozinha, mas não se preocupem que na hora eu aviso. Vamos ganhar também a defesa sem armadura. Isso vai nos dar uma defesa que é 10, mais modificador de destreza, mais modificador de constituição. O que combina perfeitamente com os indígenas, né? A gente sabe que eles não costumam utilizar muitas roupas. Sua própria arma e sua própria armadura são seus corpos. Passando para o nível 2, vamos ganhar o ataque descuidado, permitindo que a gente possa atacar com vantagem, e todos os ataques direcionados a gente também tem vantagem. Então usem com um pouquinho de cuidado. Vamos ganhar o sentido de perigo, que vai nos dar vantagem em testes de resistência de destreza que a gente possa ver. E isso vale qualquer coisa, de armadilhas a magias. Passando para o nível 3, vamos pegar o nosso arquétipo de bárbaro, e vamos, é claro, com o arauto da tempestade. Combina com a história que vocês tinham me contado sobre um guerreiro que nasceu envolto de uma tempestade, e combina com a história que eu gostei muito quando eu li, que foi a de Tupã, que ele falava com os índios através dos trovões, o que é bem legal. Vamos ganhar a aura da tempestade, e a gente precisa escolher um ambiente, e é claro que vamos em mar. Com isso, a gente vai poder, quando ligamos a nossa fúria, e cada vez em turnos subsequentes que mantivermos a fúria, a gente pode utilizar um ação bônus para fazer uma criatura até 10 pés da gente, faça um teste de resistência de destreza para tomar um DCs de dano elétrico, e esse dano vai aumentar à medida que a gente pega mais níveis de bárbaro. Passando para o nível 4, vamos pegar nosso primeiro aumento de atributo e aumentar nossa força em mais 2. Passando para o nível 5, vamos ganhar o nosso ataque extra, podendo agora dar 2 ataques por turno. E aqui, se vocês quiserem utilizar as 2 machadinhas, vocês já podem bater na ação bônus com o combate com 2 armas. Mas, como a gente já tem nossa ação bônus para dar esse dano elétrico, eu recomendo que vocês, por enquanto, fiquem com o machado grande mesmo. Vamos ganhar o movimento rápido, que vai nos dar 10 pés de movimento extra, o que é bem legal e pode ser muito útil. Passando para o nível 6, vamos fazer uma multiclasse com o guerreiro, porque a gente já tem um contato maior com a natureza e a gente já conseguiu melhorar os nossos ataques. E a gente já começa pegando o estilo de luta e vamos de luta desarmada. E aqui fica a critério de vocês, se vocês querem utilizar o machado grande ou pegar o estilo de luta desarmada, que eu acho que fica mais legal e combina mais com esse lado mais bestial da gente. E, claro, pedir para o mestre de vocês permitir que vocês possam utilizar o dano extra da fúria nos seus ataques desarmados. Vamos ganhar também o retomar o fôlego, que vai permitir que a gente recupere um pouco de pontos de vida. Passando para o nível 7, vamos ganhar o surto de ação, aquela habilidade clássica que vai dar uma ação adicional para a gente. Passando para o nível 8, vamos pegar o nosso arquétipo de guerreiro. E vamos aqui de cavaleiro rúnico. Esse arquétipo, ele pede que a gente faça runas nas nossas armas ou armaduras. Mas aqui, vocês vão conversar com o mestre de vocês e eu duvido muito que ele não permita que vocês vão fazer a interpretação de que essas runas são as tatuagens que a gente sabe que muitos índios adoram se pintar. O que combina muito com esse arquétipo, combina com o nosso personagem e, claro, te dá uma interpretação muito bacana. Vamos ganhar uma proficiência bônus, que é o idioma gigante. A gente vai poder falar, escrever tudo. Vamos ganhar o escultor de runas. Essas runas que são as tatuagens que eu falei para vocês. Vamos começar com duas e eu recomendo a de fogo e a de gelo. Lembrem de fazer a interpretação dessas runas toda vez que vocês ativarem como um dos poderes dos indígenas ou uma das suas tatuagens brilhando. Aqui, fiquem à vontade. E vamos ganhar também o poder do gigante que com uma ação bônus a gente vai poder crescer de tamanho, ficamos grandes e a gente vai dar um dano extra. O que é bem legal e combina bem. Já percebam que a gente tem muitos usos para nossas ações bônus, hein? Então, sempre se atentem a utilizar a melhor coisa no momento certo. Passando para o nível 9 vamos pegar mais um aumento de atributo e vamos aumentar novamente a nossa força para deixá-la no 20. Passando para o nível 10 vamos ganhar o ataque extra do guerreiro que a gente não vai ganhar nada porque a gente já tem o do bárbaro lembrando que eles não se somam. Passando para o nível 11 vamos pegar um talento dessa vez e vamos de especialista. Esse talento vai permitir que a gente aumente um atributo em mais um ganhe proficiência com a perícia e ganhe expertise em outra. Vamos aumentar nossa constituição que ela estava ímpar vamos pegar adestrar animais que combina com o nosso personagem com alguém que está sempre em contato com a natureza e vamos pegar expertise em intimidação porque isso combina bastante tanto com a interpretação que eu imagino para esse personagem quanto para as características que a gente já tem. Passando para o nível 12 vamos pegar o escudo rúnico que simplificando ela vai permitir que a gente use nossa reação para dar desvantagem em um ataque contra um de nossos aliados o que é muito útil. E vamos pegar uma runa adicional. Nesse nível a gente libera a runa da tempestade então é exatamente ela que a gente vai escolher. Passando para o nível 13 vamos pegar um talento dessa vez e esse talento eu estou considerando que vocês foram para a luta desarmada então vamos pegar triturador. Isso vai permitir que a gente aumente nossa constituição em mais um a gente possa mover o alvo desde que a gente tenha causado dano a ele com o dano concursivo que é o dano dos nossos punhos e a gente só pode mover alvos até grandes só que quando a gente utiliza o poder do gigante a gente se torna grande então a gente consegue empurrar até criaturas enormes o que pode ser muito útil e até salvar um de nossos aliados. E sempre que a gente acertar um crítico nessa criatura a gente vai dar vantagem em todos os ataques contra ela o que também é muito bom. Passando para o nível 14 vamos ganhar o Indomável permitindo que a gente possa rerolar um teste de resistência que a gente tenha falhado o que também é bem útil. Passando para o nível 15 vamos ganhar a Grande Estatura isso vai aumentar a nossa altura o que é bem legal a gente vai ter nosso dano do poder do gigante aumentado o que também é legal a gente quer sempre escalar dano e a gente vai pegar uma runa adicional e dessa vez vamos com a runa das nuvens que também combinam com o nosso arquétipo. Passando para o nível 16 vamos voltar para a Bárbaro e já voltamos ganhando a Alma da Tempestade. Essa habilidade vai nos dar benefícios de acordo com o ambiente que a gente escolheu lá no nosso level 3 então agora a gente vai ganhar resistência a dano elétrico a gente vai poder respirar embaixo d'água e a gente vai ganhar um deslocamento de natação o que pode ser muito útil. Passando para o nível 17 vamos ganhar um Instinto Selvagem isso vai nos dar vantagem na iniciativa e quando a gente estiver surpreso se a primeira ação que a gente fizer no turno foi entrar em Fúria a gente pode agir normal o que pode ser muito legal para uma interpretação mas a gente já não poderia ser surpreso devido a uma de nossas runas o que também é bem legal. Passando para o nível 18 vamos pegar nosso último talento e vamos com o Especialista em Briga porque agora não interessa se a gente está desarmado se tem uma árvore se tem um machado o que é que tem na mão a gente consegue usar para bater nos outros. Isso vai novamente aumentar a nossa Constituição lembrando que ela subiu agora para 18 então a gente ganha ainda mais pontos de vida e nossa armadura cresce ainda mais a gente ganha proficiência com armas improvisadas o que a gente pode utilizar qualquer coisa da natureza agora como arma e se a gente fizer um ataque a gente pode utilizar a nossa ação bônus para agarrar uma criatura lembrando que esse agarrar não precisa ser na criatura que a gente bateu o que é bem legal e uso bem diferente para esse agarrão Passando para o nível 19 vamos ganhar o Crítico Brutal e aqui a gente dá mais uma choradinha para o Mestre porque ele aumenta o dano crítico que a arma causa como nossos punhos são nossas armas a gente dá aquela choradinha para o Mestre também deixar a gente adicionar esse Crítico Brutal nos ataques desarmados Passando para o nível 20 vamos ganhar a Tempestade Protetora outra habilidade que depende lá do ambiente que a gente escolheu no level 3 e para a gente a gente vai dar resistência a dano elétrico para qualquer aliado que esteja a 10 pés da gente o que é bem legal e faz com que seu grupo sempre tente estar perto de você Meus combeiros o que acharam desse combo BR desde a base? Essa cultura mitológica brasileira merece mais destaque é rica demais então comenta aí se curtiram se já conheciam um pouco dessa mitologia e quando eu digo que vocês entrando na horda podem falar comigo aqui vai mais uma prova que a gente troca ideia mesmo mas calma que o clube de membros e o nosso servidor próprio já estão em andamento e aí teremos mais formas ainda de bater esse papo quer agilizar as coisas? deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho ajuda demais do canal e dá aquela motivada e aquele combustível para trazer esses combos para vocês clica aí é rapidinho e ajuda demais eu fico por aqui DM Gunho se despede e lembrem-se qualquer um pode jogar RPG RPG